Execução invertida não pode ser imposta à Fazenda Pública no cumprimento de sentença comum. A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o posicionamento do STJ, o fundamento da execução invertida é a conduta espontânea da parte devedora a qual busca se antecipar na apresentação dos cálculos e como recompensa ter o benefício de não ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, além de acelerar o trâmite da ação. No caso analisado pela segunda turma, o relator ministro Herman Benjamin apontou que o Tribunal de Origem deveria ter intimado previamente a Fazenda Pública, ofertando-lhe a possibilidade do cumprimento espontâneo da sentença. E sendo intimada, caberia à Fazenda decidir pela apresentação ou não dos cálculos e dos valores devidos, ciente de que, não o fazendo, ela assumiria a responsabilidade por eventual condenação em honorários advocatícios. O relator lembrou que essa técnica de execução é importante nas causas previdenciárias, especialmente nas ações em curso nos juizados especiais. Herman Benjamin ainda destacou no voto que a execução invertida é uma construção jurisprudencial, ou seja, não tem previsão expressa na lei e representa a modificação do rito estabelecido pelo Código de Processo Civil, segundo o qual, como regra, cabe ao credor a apresentação dos valores atualizados do débito.